Chama o vizinho que vem na rua, já vai começar Nunca mais ter violência, ter muita paz, muita amor, muita esperança E muitas coisas aí boas Até eu, né, tô errada aqui, eu também jogo lixo no chão Não jogo, assim, de vez em quando, jogo no lixeiro Também tô errada, não só o mundo todo, mas também estou Não jogar o lixo no chão, não ter muitas brigas E fazer o mundo melhor Faça a sua parte com a arte, a gente faz o bem A gente tem o que mostrar, muita coisa boa pra si